Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste tem que acontecer durante a Semana e Dané. Hoje, a missa oferece a Bota Boa Tzira, notícia Konoba, Presidente da República, o russo-governo ato implementa medidas fortes e aponta a entrada no Mosleire pronto a soro Ânzela Freitas e a tribunal. Tudo bem? E te acompanhe, Ramoto. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, preocupa o Grupo Arte Marciais nebecontinua a tamas a ilegal e a fronteira. Também, chefe, o estado-risso-governo ato implementa medidas fortes e aponta a entrada da Sira. E a quinta semana, o presidente da República convida o governo. Rode russo com a nova medidas governen para a implementação do estado de emergência. Membro-governo Sérna Bema participa e encontro Nema Kanesan, vice-primeiro-ministro José Reis, ministro de Defesa, Filomino Paixão, no ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação, inclui cefe-governo, Taur Matangruac. Cefe Casa Civil Francisco Maria de Vaz, Conselho Xatete, encontro Nema, realiza o discute com a nova medidas governen. Governo Nen, rodea a segura fronteira, tamba-presidente da República preocupa. O grupo Arte Marciais, no Cidadão Balon, nebela cumpre regra fronteira Nen. Rode continua, tamas a ilegal e a fronteira. Também, do holo-russo, o governo ato toma medidas rigorosas e aponta a entrada da Sira. Rode labela russitãn, cidadão Sira, tamas a ilegal e a fronteira. Tuir ser niracara. Nunei evita transmissão surto Covid-19. Mai Sociedade. Tamba-itátene gata, Sira-nebema que mai liu se dala ilegal, dar rumo, bele lori, mora-se a Sira-nei-sing. Tamba-nei-ma que a presidente preocupa a situação, então, convida o governo Sira-mei para a to discute, a toa atenção para a Ita-bele prevê, mora-se, né? Tamba-feu inda-dao, né? Tamba-feu inda-dao, né? Tarei Sira-nebema que a presidente preocupa, e da específica, e a arte marcial, Sira-mei, 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 tamas a ilegal, né? Tarei dificilita o controle. Então, tem que rolar medidas nebema que forte, a to prevê, né? Para liu, vai a transmissão, mora-se Covid-19. Governo se rola, medidas, tuir, batnebema que o presidente decretou, e o estado de emergência. A Ita-bele impõe regras, vai ter necessidade da unraça, tamba-seita tolera, ida ou rua, e pelo impacto bote, vai ter necessidade de tomar que liu, Sira e a fronteira, né? Porque está lá a mobilização, né? Para mais, a concentração, o estado de emergência, o ensame que tamatam a fronteira, controla e matam a sai. E a loruncia fulangosto, Tindangmei, se foi estado maior general FFDT, ali, maior general Leriana Timor, declara, foi na lais, o PF, no FFDT, ali, que a cidadão, o seu grupo, Arte Marcial Sira, Hamutok, Nenurresen, tamatama sai ilegal e a fronteira, no Leriana Timor, o seu governo, atufo sanção Roma, para a cidadão Sira, né? No necidadão selo, beletau, tamatai ilegal, Rússia fronteira. Ter dados, Rússia Reuters, nação vizinho indonês, cidadão, né? Registra caso, infecção Covid-19, rihungato surua, no mate, rihungalo, nebeho número bot e a sudeste asiático. Lolita Cabral, Tito Livio, Gemen. Ministra da Saúde, considera, governar com controlo ba cidadão, haka a fronteira, ilegalmente. O DT Maria Freitas, atua informação, ne relaciona, o PNTL, nebe captura, zoven, na insanul, resinhat, e a quarta semana, no dar membro, PSHT, nebe foi, em fila, hússia tambua, indonêsia, e a sábado, semana, koto, lhe hússia dalang ilegal. Governante, neha tetem, Ministério da Saúde, hallo controlo máximo, ba passageiros, nebetama legalmente, e a fronteira, mai beba cidadão, balong nebetenta, liudalam ilegal, ne parte de segurança, ne responsabilidade, o insaato bucatura, sira, ou de captura, no entrega, ba parte de saúde. lhe hússia dalang ilegal, lhe hússia dalang ilegal, ne, a milha, lhe hússia dalang ilegal, lhe hússia dalang ilegal, ne, lhe hússia dalang ilegal, lhe hússia dalang ilegal, lhe hússia dalang ilegal, lhe hússia dalang ilegal, Quintena, a carantena é favorável e o diaque. Mas pela maior parte das pessoas, não há só que uma duração. Não há uma outra forma, porque a família não tem a descrimação, com aquela gente que tem a curar a curar a curar a curar a curar, mas a gente tem indisciplinada na luta. As pessoas têm dado caído na Universidade do Ministério Saudelna, e a Laurencia Fulane, número cidadão que cumpre a quarentena, a motocato estoloresse, no auto-quarantena, a motocato cidadoresse. Cidade de Fátima Ferdi Soares, ZMN. Leran Antimor, o governo tem que aplicar a sanção para a cidadania Cidanebe, tamas sai ilegal e a fronteira, nula cumpre a regra de prevenção do Covid-19. Cidade de Fátima Ferdi Soares, ZMN. Além de quarentena, tem que fumar o sanção. Cidade de Fátima Ferdi Soares, ZMN. 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 Tem uma prestar RKA que o governo мамã ou me faz o mesmo acordo com muito. Umciliation é καutrica. Hoje, valeu uma garantia. Depois da garantia não tem dificuldade e o governo não sentirá mas o governo tem que tomar in스� instrumental. Além do Temor, explicando que a lei é chamada de entidades relevantes onde tem pł projection 31 ttl. Lera Nantimor nos explica que a lei manda em uma entidade relevante que o Tribunal tem que fazer medidas para evitar o número de ilegal e que a lei continua de ilegal e a fronteira. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Chefe-Estado-Maior-General, FFDTL, Major-General Lera Nantimor-Hateten, pronto a sormá-lo com Ângela Freitas e o Tribunal. Chefe-Estado-Maior-General, FFDTL, Major-General Lera Nantimor-Hateten, e a parte da foco comentário com a nova Ângela, a declaração no acto será, mas pronto a batandade Ângela Freitas na queixa e o Tribunal. Lera Nantimor-Hateten, lá que o ano ou não mora com Ângela Freitas, também considera problema roto ou não, mas becariga no Tribunal, dão a náqulo que não pronto a tupar hatãn. Jornalista Barak, Imbarak, queimbra aqui a GREGA mau intervista em outro lado, entre elas ficam nára na segunda coisa que tramo. Wonha-comburiva se está precisando de esta faculdade deENNEURO, aqui há alguns anos, e E depois, a gente foi na outra, apesar de fazer tudo isso, mas a gente foi na outra, mas a gente foi na Ángela. Mas, quando a gente falou, a gente não era soberana, mas a gente não era com a sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida. Mas agora, a gente foi na outra, para que a gente falou, a gente foi na Ángela. Antes, nem o Rolonghito foi em setembro, um grupo de resistência nacional de fé na justiça, na Constituição Arredeli, nebelidera José Ángela Freitas declara, e a Tempo Badac, se recebeu queixa para o Ministério Público ou de contra, se é o Estado, o maior-general FFDT, o maior-general Hernán Timur, também considera cometer abuso de poder e a instituição-estado nebeler lidera. Lolita Cabral, Tito Livio, Díamén. Presidenta da Comissão C, deputada Maria Angélica Rattete, o orçamento geral do Estado tinha reunido no Nulu, e o benefício do povo, também durante o fulano, o governo usa o orçamento do Odésimo. Maria Angélica, ato assunto, nem bem-hira participa em a talk show, nebelerializa o sifão de outro tema, benefício do orçamento do Estado, tinha reunido no Nulu, e o povo. Deputada bancada Fredelini considera, ou seja, tinha reunido no Nulu, e o benefício do povo, o orçamento refere a Sumba, e durante o fulano, o governo usa o orçamento do Odésimo, ou sustenta a máquina do Estado, não gasta a despesa recorrente, sem o salário vencimento, não bem-serviço. O orçamento geral do 2020, o orçamento geral do povo, o benefício do orçamento geral do Estado, o benefício do orçamento geral do Estado, do ponto de vista, a deputada, mas o desenvolvimento do povo, o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento das infraestruturas, estradas, escolas, saúde, centro de saúde, então o povo não tem acesso, a todos os produtos do mercado. Mas, quando o governo tem que usar o orçamento do orçamento do orçamento do orçamento do ano anterior, significa que o governo tem que usar o orçamento do 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 or Quando o orçamento do Adésimo não só dê R$ 116 milhões, então ele vai fazer a categoria capital menor no capital de desenvolvimento. Tamba, o que é isso? Representante da sociedade civil, Oenzela Romutuk, Elisaria Gomes Atete, o Zé Tinar de Hungrua Ruanulo se organiza um instrumento para financiar a máquina do Estado e não realiza compromisso hírico para governar o povo. Mas bem, a preocupação é que o Zé reflete não corresponde ao Nicolai para a necessidade do povo. O orçamento do Estado é um instrumento, não é? O que é o povo, 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 depende. Também, se o Orçamento do Estado é um benefício, se o Orçamento do Estado é um benefício, então, se o Orçamento do Estado é um benefício, por exemplo, o setor de agricultura, pesca, pecuária. Onde foi? Onde foi? Onde foi? Quando eleva-se, claro, eleva-se a diversificação, eleva-se o rendimento para os trabalhadores mínimos e os povos, mas eleva-se a memória. Eleva-se a parte da área 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 da área. Em relação ao方面 do mundo, eleva-se a swerpe capacidade emanquativa, por exemplo, educação. O Brasil já estava dizendo que na região da loja jaeta, eleva-se a grande discussão como a população, o preparo da área da área da área, a todos os eventos da área da área. Além de ne presidente do Conselho Consultivo, Fundo Petrolífero, Zuvinal Dias, Ratete, mas que o governo gasta o Sambarac e Atenas, Sanulo e Cuxnei, mas bem povo sem enfrenta aqui, problema de desemprego no selo TAN. Eu vou sugestar um simples, se o Estado dele for o Sambarac, o povo, o trânsito público, o direito da cidadania, o Estado dele cria condições, por exemplo, habitação comunitária, uma para o povo, usa o Sambarac e você lhe fala, se lhe fala o maneiro, mas o Estado, não é? O salário de vencimento, por exemplo, não é para o Estado, não é para o funcionário público, não é para o tempo, não é para o Sambarac, o Sambarac, não é para o agricultor, mas você, por exemplo, montante o Sambarac, carrega 200 dólares para o salário real, mas 25 mil salários, não é para o Sambarac, não é para o produto local, mas o Estado que é o nosso, é o equivalência para o nosso encaminho, então, não é para o tempo, não é para o nosso, não é para o nosso efeito, agora é o efeito multiplicador, mas é o efeito direita para o agricultor, direita. Só, e depois, eu falo com a política fiscal, para o governo, se for 200 dólares para o cidadão, depois usa o saneo para o salário, para o salário, para o salário, para o salário, estamos usando 200 dólares, o salário de sementes, o salário de salário real, não é muito. Então, o Parlamento controla o governo no Catar, recorrenta-nos as boas-salas ainda, quando a política ainda vai absorver as boas-salas ainda. Enquanto o orçamento já lestado, o primeiro-ministro Taur Matanguac usa de dotação-orçamento temporário, onde sustenta a máquina-estado. Feliz Itas Borges, Joannico Pinto, GMN. O jurista Avelino Collio já tem, e o Timor-Leste é o título do Estado, e o país não é o povo. A Avelino Collio já tem o que está relacionado com o povo que está ocupado, e o país considera o Estado. A Avelino Collio já tem, o Timor-Leste é o anticolonialismo, e o português também ocupa o Timor-Leste. A Avelino Collio explica o conceito do título do país do Timor-Leste, da Oatul Irtiaona, com o título do propriedade também o Estado do país do país, também o povo, também o povo, o povo. A Avelino Collio já tem o regra de convivência social com o título do propriedade, e também o país do país. A Avelino Collio já tem o Estado do país, o país do país. Ficou ali, agora que já fizemos o celular. A gente já fez isso. A gente fez isso. Mas foi tudo bem. Então, eu, garoto, é complicado. Socio-econômico. A vós ir à altura do Conselho do Conselho de Conabá, títulos de propriedade. Nenha qualquer coisa, seja povo de moradia de municipalização, povo de moradia de matéria e gona. Conselho, avó e exemplo do Alemão de Conabá, a tua família ou títulos de propriedade. Padre Júlio Crispim considera o Estado do Timor-Leste Né, sociedade NB organizada na IAB a la Cire de Tempo. Estar na minha organização é o ensino humano, sociedade NB organizada ou no pensamento sério. E a sociedade é organizada. E venemos, por exemplo, a aula do Maceite, que é a conselho com a culo maior, ou é organizada, 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 ou é organizada. Pedra Júlio Crispim relata, na inclusão, o exposto informa a questão de baseamento, segunda semana nem, relaciona o processo de pagamento da lista de reclamação e subsídio do larato surua para cada família e a âmbito do Covid-19. O pagamento nesse ralão e o fulano nem alaram, mas beneficiaram o ramo do Rio de Janeiro em Lima recém. O exposto explica, todos os pagamentos nem ralão e o fulano agosto foi na lei, mas bem ela consegue realizar, também foi lançado o técnico. Diretora-geral narrativa, MSSI, ralou uma análise para reclamação de Betama, consegue finalizar o município de Ualo no município de Lima, mas equipa técnico continua a analisar. acelerar o processo, mas bem eu sou paciência atualmente, até que MSSI se responde o pagamento da reclamação se não é bem, mas é considerado elegível, considerado elegível para depois, se estabelecer o pagamento. Está tenta, já fulano setembro, agora está a mão, já é dia 17, e está espera, até que minha velha ramada, já é dia 20, já é neida, também estamos, tem que reconhecer, consideramos relatórios com a Comissão Anticorrupção, não é bem, mas de arrancada que recomenda para a MSSI, a gente considera, bem, ir a atuar o pagamento, tem que estar na lista para a lista de beneficiários, e a cada suco, 15 dias antes. Então, estamos, por isso, reconhecidas, né? Para o exposto, apela para a comunidade, níveis da Oximo Subsídio Familiar, a tua paciência, também o governo se rala o pagamento. Quando o total orçamento não vai ser selo, para o Macain, de retorno na cita montante, mas beturnia, fundo não vai atuar o apoio, lá é problema. Reinforma, número beneficiário, e a lista de reclamação, no município dele, mas número botulho, compara o município de Siraceluc. Gasparinha Souza, Jacinto Fuka, Dímen. Governo russo comunidade, Ratouqueixe, ou a ira identifica a companhia, sua lista de construção, e a área, Mota Comoro. Secretário de Estado Ambiente, Deumetrio do Amaral de Carvalho, a tua declaração, relaciona o lixo construção, nebe na conu, e a Mota Laran, a rua, se a área, Ponte Comoro 3, que a Ponte Hinoa de Fomento, e a Ponte Cplp, e a Campo Tuti, no Faularanian, nebe se foi impacto, macaz, para o ambiente, e o tempo muda. Mas que o Governo aprova o decreto-lei, número, Rua Nuluresinen, Baratina, Rijunrua, Sanuluresinrua, Louronhat, Fulanzuilu, Hanesambaze, ato protege ambiente, hodibele hatur princípio, no regra, hodiconserva, no cuidado ambiente, mas, o que o Hohinloron, lei refere a aplicação efetiva, e o terreno. No ne deometrio, até tem, comunidade nebe, e a BESIC, e a área, Mota Comoro, tem que aloquecer, para autoridade relevante, se a, tamba, sueliz, su construção, e a Mota Ne, contra o Código Penal, artigo, atosrua, Sanuluresinlima, to artigo, atosrua, Ruanuluresinida, conaba crime ambientais. Soe material residual, e a Mota Laran, usa código penal, ne crime. População nebehetan, e feito, húsi, empresa, sireninia, a soin sirene, por favor, bele pronuncia, bele aloquecer, ba Ministério Público, nudar crime ambiental. Nudar autoridade, a karatete, ba crime ambiental hotu-hotu, e ta, la tolera. Te atene, e tenei código penal, Fodalan, atu emma, sirenebehalo, ações crimine ambiental, siren, bel retan punição, o si estado, o si, o si tribunal. També, e ta precisa evidências, e ta precisa, ratou, o Ministério Público. Governante, ne mos promete, se coordena, o Ministério Petróleo, no Recursos Minerais, rodihapara, atividade de escavação, nebe, companhia, sirenalao, e a Mota, comoro, tambala, usa padrão, nebe sustentável. Opinião pessoal, areeba, russi hau, ne conhecimento, Mota, comoro, hau, retan, vulnerabilidade, emacaz, tamba, ações, sirenebe, haloteona, tinambara, nilaran, empresa, balu, nebe, halo, escavação, ba, mineiros, reenek, no fato, sirene, afatineba, la usa, estandar, nebe sustentável, tempo, badak, amisei, halo, avaliação, ida mais profundo, atuare, necessidade, cari, kita precisa, atu, halo, moratório, atu, para, escavação, na exploitação, minerais, e a Mota, comoro, ita, se, halo. a comunidade nebe, continua, hari, uma, iamota, ninin, secretário, estado, ambiente, se, coopera, o vice, primeiro-ministro, assunto, plano, ordenamento, nian, atu, belefote, a, saun, bruma, tamba, se, for, risco, macaz, ba, comunidade, racic, iha, tempo, udan, sidalia, fátima, lamberto da Silva, dm. Autoridade de justiça, Ramoto, com o PNTL, destrui matéria básica, produção droga, Procuradoria Geral da República, mutu, com a Polícia Nacional Timor-Leste, a, destruição, matéria básica, ba, produção, droga, mutu, tonelada, atu, sida, nen, nulo, iha, suku, vatu, boru, posto, administrativo, mobara, município, Ligisá, a, foi, tribunal, recurso, decidir, sazã, básica, produção, droga, ne, pertence, ba, estado, timor-leste, atu, comandante-geral, pendele, Faustino, da Costa, tetan, destruição, ba, matéria básica, produção, droga, ne, e, a, nível, mundial, li, i, sudeste, asiático, único, timor-leste, ma, foi, primeira vez, halou, apreensão, destruição, ba, matéria básica, ne, quase, tonelada, atu, sida, nen, nulo, Faustino, atetan, sa, ansira, ne, proibido, tebez, do movimento nacional e timor-leste. Procurador de la República, José da Costa Siménez Ateten, destruição, parte do Ministério Público, a mutu com a Polícia Científica e Investigação Criminal, comando geral Pantelli, no reta a autorização do Ministério da Saúde, atu, a destruição do ocuço e comunidade, Nihela Fatin, tamba perigo, ba, saúde pública, no ambiente. A nessa, uma entrevista, o Ministério Público, lá concorre, o decisão, e está, o recurso, vai, o Tribunal de Recurso. 20 de fevereiro de 2020, o Tribunal de Recurso, decide que ataca. Objeto cirané, 160 toneladas, substância química, o cirané, ordena para destruir. E decisão, argüi do cirané, nha mantém, na fato, é uma decisão do Tribunal de Primeira Instância, absolve. Primeira instância, mas nha decide, objeto cirané, para destruir. Fica a favor do Estado, para fim de destruição. Também, não é uma coisa, mas não é uma coisa, organiza o seu comandante geral, organiza o entidade do Toto, o INUSA, HALO, processo de destruição. Seve equipa para destruição, procuradora Lídia Soares Ateten, se sancira, e a substância química, nebebele, afeta a saúde pública, tambane, uma equipa conjunta, composto-se, PZR, PENTELI, PSIC, MZ, PENCIC, decide, de fato, em destruição, do curso e comunidade. O INUSA Ateten, FALLE, e decidimos, que é, fatinene, agora, fatinene, ame utiliza, agora, quando vai, o INUSA Ateten, a lomata, ninha química, fui, a, o laboratorium, a Tete Katak, ne, o, 400, dizia, ninha Celsius, nenha manas, ne, tem que, 400, para tramate, ninha química. Depois, a misuno, ninha, a missei, Taka Horai, e se Haku, e, Ter o plano, a atividade de destruição não é quase loronrua, a use loron sanulo do loron sanulo recenida full em setembro, também a matéria básica não é a quantidade de bebota, a moto contém torcida, não é a tonelada, atos ida nem nulo. Quereno dos Santos, Lamberto da Silva, Ziamen. Procurador Zera República, o russo parlamento tem que atualizar artigo balu e a lei, ato ilícito, droga. Procurador Zera República, José da Costa Siménez, ato questão não é relacionada com a lei número rua para a região rua sanulo recenida com a ato ilícito, droga não é? A prensa é requisitos ato criminaliza a autoridade, não é importada a matéria básica da droga. José Siménez, atentam, caso a matéria básica da produção droga, não é autoridade de segurança, não é a prensa, e atinam a região rua sanulo recenida, ato a tonelada, atos ida nem nulo não é? E que o tribunal decide absolver a reguidade, sida. Primeiro, eu tenho que ter informação anual do Parlamento Nacional. Eu aviso a gente para ter atenção para a alfândega. Eu, na alfândega, nós temos a audiência de alfândega na DIA Coutu. É uma barra que não tem serviço, que contribui e se não contribui, mas também conseguem a prensa. Agora, nós nos informamos ao seu excelente Primeiro-Ministro, quando o último encontro com o seu excelente Primeiro-Ministro, nós nos informamos, que a favor atualizar a lei, a matéria básica para a droga, o anexo A ou o CNE, para a matéria ser anexa antiga, nós atualizamos a lei, e o Parlamento Nacional nos avisamos. Não atualiza fácil, basta estar em nível mundial, só depois atualiza, só criminaliza, fácil. Agora, nós temos que fazer isso, 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 nós temos que fazer isso. Droga tonelada, até o seguinte, não é que a autoridade de segurança muda com a alfândega, a apreensão de Rua Liubá, e o processo de justiça, que já teve que recensar, mas também o tribunal absolveu a lei, e também a lei, o Acto Ilícito de Droga, artigo UALU, ela explica a especificação, com a substância, a matéria básica para a produção de droga. O resultado do teste é o resultado do teste. O resultado do teste é o resultado do teste. O resultado do teste é o resultado do teste. O resultado do teste é o resultado do teste. O teste é o resultado do teste. O resultado do teste é o resultado do teste. O 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 teste é o resultado do teste. a presença e aulas da RACI. Agora, é parte do selo, mas quando o estudante de Sira não tem a propriedade, não tem a propriedade, não tem a propriedade, mas não tem a propriedade, não tem a propriedade, não tem a propriedade, não tem a propriedade da estatut do UNT, mas tem o governo e a competência definir o valor da propriedade dos requisitos da RACI. Agora, para a universidade privada do Sira, o governo não tem a competência definir o valor da lei. Antes de ir lá, o município dele captura estudantes ao UTL Ramutuk na Insanulures em Lima, também tenta a manifestação e edifício do Ministério do Ensino Superior de Ciência na Cultura Colmera dele. Entretanto, a manifestação ao UTL Sira Ralao, onde exige o governo a falar com política de discriminação, com a subsídio de uma casa do estudante Rai Laran, onde não é o governo pela responsabilidade da Fila Fale, estudante Rai Laran Sira e a propriedade, não tem a propriedade, não tem a propriedade, não tem a propriedade. Napoleão Xavier, já sinto o FUCA, ZMN. Penitele, captura suspeito, idê, tampa tentativa de violação sexual, rassor vítima ou inicial idê, ou idade, minoridade. Tuir informação, Rússia e Polícia, caso tentativa de violação sexual, nebema, desconfia, envolve suspeito ou inicial ml, rassor vítima ou inicial idê, ou idade, minoridade, acontece fulano agosto, o enri é suspeito, idê, esposa, desloca ela para o município Manu Fahe. Também suspeito usa a oportunidade, rode boca a vítima. O acto, suspeito ml, idê, vítima, lamenta, rode a toqueixa para a polícia, rode loca investigação, noia 4ª, lorosia fulano, mais ou menos, do que todo o rai, polícia, esquadra Cristo Rei, captura suspeito e reunia a residência, e a becuci, craic, rodilore para a polícia, VPU, e a caicoli, ato submete para o processo de investigação. Enquanto da UNE, vítima, segurona, e a uma marrom. Napoleão Silver, GMN. Equipa Conjunta Penitelli, no FFDT, captura membro PSAT, nem todo o nulo ressignito, e a fronteira terrestre, tamba, tama, ilegalmente. Mas, queira da Ucune, Timor-Leste, implementa ela estar em presença, o ribando, ema, ato, labela, e recatou a linha fronteira terrestre, o Indonésia, mas, porém, Timor-Leste, na fatem, tama, o ilegalmente, batam boa, Indonésia. Tamba, né, e a semana, né, serviço Conjunta Penitelli, no FFDT, consegue captura Timor One 9, torne o ressignito, nem todo o nulo ressignito, nem todo o nulo, desconfia membro PSAT, CIRA, nem todo o nulo, e a tamba, Indonésia. Todo dia 7 de outubro, equipa Conjunta, nem todo o nulo, composto russa, UPF, FFDT, no COE, captura Cidadão Sernebemaca, A CIDADE NO BRASIL 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 captura membro PSAT, a mutua torno do resenjito e a fronteira. Napoleão Xavier, Tito Livio, GMN. Durante o fulano Augusto, o Centro Saúde Formosa registra o Moras Ispa basicamente. Se o Centro Saúde Formosa já me diz respeito a questão de Inignar Fati, o bairro Formosa, na quarta-semana. Já me diz que o Centro Saúde refere cada fulano, mas o Moras Ispa, o Moras Ispa, inclui Moras Diárea. Moras Ispa no Ispa, quando a gente tem uma atividade em uma atividade, a gente tem uma atividade em uma atividade. A causa é o Moras Ispa é a cidade de Lili. Agora, o motor, a carreta é sempre bem-vindo. O Moras Ispa sempre tem uma atividade que é o Moras Ispa, o Centro Saúde Formosa. A gente prevê-lo, agora, o Moras Covid é muito bem-vindo. A população é muito bem-vindo, então, o Másquer. Depois, evita, o Rairo Suá, o Sérgio Navema, sempre, o Máia Sur, sempre evita, e o Dané. Depois, a dia, tem uma soa, uma larra, a moça, para, a ver, acontecer, o Rairo Cona, para o de Belé, para o de Belé, para o de Belé. Então, Moras Ispa. Ter dados, o Centro Saúde Formosa, Hato Dukatak, durante Fulano Agosto, Nyalaran, Moras Diaria Bessica, Tostolo, Moras Kulit, Hat Nulu Resen. Enquanto dados geral, o Fulano Zanero, o Togosto, Tinangne, Moras Ispa, Muto, Kriunsan Nulu, Hat Us Ida Resen, Moras Diaria, Rihongrua Resen, Moras Kulit, Hat Usual Resen. E Fizene Babu, Jacinto Fuka, G.M.N. Diaria Hamate Labarik, Nainhat, Ia Hospital Nacional, Guido Valadares. Durante Fulano Zanero e Agosto, Tinangne, Hospital Nacional, Resista, Caso Diaria Az, Cada Fulano, O Sinungru, Hamate Una Paciente, Nainhat, Chefe Interina, Departamento Pediatria, Lourdes Leão Hateten, Caso Nibé, Hospital Nacional, Guido Valadares, Resista, Honnia Número, Diferente, Cada Fulano, Paciente Nainhat, Nebemate Ne, Mayoria, Caso Diaria, No Caso Complicação, E Oin. Nia explica, Josi, Caso Hirakne, Acumula, Ho Total Número, Besicato Estolu, Durante Fulano Agosto, Ne Alaran, Josi, Número Hirakne, Paciente Nainhat, Mate, Ho Nutrição Grave. Durante Janeiro, Até Fulano Agosto. Mayoria, Ame, Relata, Ne, Ita, Iha, Mais, De 40 casos, Por mês, Ba Diaria De, Iha, Janero, Ame, 50 casos, Depois, Fevereiro, Até Junho, Caso Minos, Ituan, Iha, Por volta de 10 a 40 casos, May be, Começa a sair, Fulano, Julho, Ame, 60 casos, Ba Fulano, Ida, E, Fulano, Icos, Fulano, Agosto, Ita, Iha, 70 casos, Ne, Nia, Tren, Tum, Iha, Tempo, Balu, May be, Sai, Significante, Iha, Fulano, O caso, Nebe Iha, Ministério Saúde, Monsalona, Introdução, Imunização, Vacina, Nebe Seifo, Prioridade, Balabaric Sira, O Idade Lima, Maikrai, Labaric Sira, Tenki, Retansona, Dalarua, Caso, Diaria, Nebe Tama, E Hospital Nacional, Guido, Valadares, Mayoria, Transferência, Rússi, Município, Ermera, Inclui Centro Saúde, Iha, Dilarang, Efizene Babo, Jacinto Fuka, Zemen. Deputado David Dias, Mandati, Hatteteng, Guverno, Laiha, Plano, Atual Instalação B, Bazardin, Iha, Capital Dili. David Dias, Mandati, Atual Instalação B, Laih, Hustina Intervenção, Parlamentu Nasional. Deputado Fretilini, Hatteteng, Maski, Guverno, Konstrui, Zardin Barbarak, Iha, Dilarang, Maibel, Halu Instalação B, Haudi, 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 O Jardim da União é um lugar que está em casa, mas não é um lugar que está em casa. O Jardim da União é um lugar que está em casa, mas não é um lugar que está em casa. Representante Governo-Secretário do Estado de Comunicação Social, Mereço Zuvina Lakara, resiste à preocupação no Seiratouba Ministério Competente Atubele Taumatang. A preocupação é que o governo está no plano do governo. O governo está no plano e está no orçamento. Eu ligo o orçamento de 2020 ou 2021. A gente informa que a preocupação é que o governo está no orçamento imediato. Bem, o orçamento geral está no estado de 2020 ou 2021. Antes, no Iatina, no Rio de Janeiro, o governo do Ministério do Turismo aloca o orçamento do Rio Atosat. A atual manutenção do Jardim Público, Sira e Adililara, incluindo o fato de turismo, o governo do Jardim Público, M.A. O governo do Jardim Público, Sira e Adililara, incluindo o governo do Jardim Público, o governo do Jardim Público, Sira e Adililara. A gente informa que o governo está no orçamento do Jardim Público, Sira e Adilara, o governo do Jardim Público, Sira e Adilara. O governo do Jardim Público, Sira e Adilara. E a FETO 500 e 16, a MAME 499 pessoas. E a CIDADE NOVA O CIDADE NOVA O DEFERGEMENTO. A 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 CIDADE NO BRASIL 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 Para retornar a decisão e retornar a suspensão, precisa ir à nova presidenta para ele continuar a segurar o funcionamento do Instituto NERASIC. Também tem necessidade para ele falar. Nome é São Fon, presidente, para a segurar a continuação dos serviços de NERASIC. Agora, vamos começar a preparar a normalização da motocicleta. Também, antecipadamente, prevê-lo que, quando o volume B, o impacto da inunação, também é grave quando a inunação. Além do meu Conselho-Ministro, aprovamos o projeto de resolução-governo. Nébê apresenta a Rússia-Ministro Ensino Superior Ciência e Cultura, Longuís dos Santos. Nébê nomeia Rui Daniel Carvalho, onde assume cargo presidente do Conselho-Geral e Instituto Politécnico Betano, com o mandato de Nantolo. Aprovamos o projeto de resolução-governo. Exonera Daniel Marçal, nomeia fila Fale, Atanásio de Jesus, para cargo secretário-executivo, Comissão Nacional no Combate à Ivescira. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Emen. Chefe Sucumadori considera a presença do Grupo Rimbese Açú Talimbe Corrente ilegal. Tuir chefe Sucumadori, Grupo Rimbese Açú Talimbe Corrente, em presença, ato participa de comemoração, Loro Consulta Popular, 30 de agosto, Rafaine Sirabele Fahemalu Ana. Maibeto Oin Loro, Grupo Rufere, continua a manter a aldeia na Roma Sucumadori, posto administrativo de um alheio município de Lili. Tamba, Bernadino considera, se na presença ilegal, não se informa da polícia, onde essa é o Grupo José Sucumadori. No momento, a gente se desconfia sobre a situação política, onde essa é o Grupo Rimbese Açú Talimbe Corrente. Em relação com a petição do Mão Antônio Aitama e do Mãã Ángela, a gente se preocupa. Por isso, o Grupo Rimbese Açú Talimbe Corrente é um alheio município de um alheio município de Lili. Em relação ao C업es Açú Talimbe Corrente é um alheio município de previção decisão do Mãã Alcântara e a gente tentávamos com eficácia sobre Brasil, mas hoje a gente vê a seleção popular que a gente abriu, ele para as grandesfryes funcionam com a해주ção do Mãã Amã e do Minha, porque a gente não se razem trabalhando comriedade, não foram muitos empoderados. O grupo Rimbese Açú, Taleb Corrente, lidera o serviço, o grupo Rimbese Açú, Taleb Corrente, lidera o serviço, o grupo Rimbese Açú, Taleb Corrente, lidera o serviço,